Hoje vamos assistir ao lançamento do livro de Sra. Maria Fernanda, intitulado em cada canto do Indivíduo Espírito Santo. Primeiro, eu vou falar o Sr. Unido, ao apresentar o livro, e de seguida, a sua autora. Assinta-me aqui a palavra o Sr. Unido. Sra. Unido. Santíssimos Senhores, presentes, indecisamente, amigos das terras, sabem que eu tenho uma apresentação muito forte para este lugar. Já algumas vezes o disse aqui. Foi aqui que iniciei a minha escola primária. Vinha todos os dias das lajes aqui, a pé, um miúdo de sete ou oito anos. E nunca mais esqueci os amigos, que já não existem, mas que criei nessa ocasião, entre eles, um que eu recordo agora, que é o José Furtado. A Maria Furtado, a irmã, e tantos outros. A mãe, Maria também. Tantos outros que já lá vão. Fiquei sozinho. Bom, vamos cumprir a incumbência que recebi da autora deste livro, que é a Maria Fernanda Simões. Uma senhora que nos Estados Unidos se tem distinguido entre vários sectores da sociedade. Um dos que eu reputo dos principais. Presidente suprema da grande sociedade, Rainha Santa Isabel. Não é qualquer uma senhora na América que ascende a este posto. Presidente suprema. E dentro da sociedade, pertence à galeria das ex-presidentes supremas. Foi professora, mas foi, sobretudo, escritora ou jornalista, que se quisermos dizer, de uma estação de rádio durante vinte e tal anos. O que é muito importante para uma terra como a América, que tem os seus grandes problemas mesmo entre a comunidade portuguesa. Estou a dizer bem. E, posto isto, vamos começar. Não é a primeira vez que me encontro neste lugar em missão idêntica. Julgava que já andava esquecido destas andanças, mas a velha amiga Dona Maria Fernanda Simões quis ter a lembrança de aqui me trazer para apresentar aos seus conterrâneos o seu quarto livro. Faço-o com prazer. Embora, como disse, já aqui tenha estado das anteriores vezes. E, por isso, deixo a pergunta que poderei dizer deste novo trabalho da escritora. Ele vem no seguimento dos anteriores livros. Fala das terras e das suas gentes. A boa gente das terras, como me habituei a ouvir entre os meus. Em 2005, a autora publicou nos Estados Unidos o livro de crónicas e poesias Os Meses das Nossas Reis, que aqui foi lançado. Nele pode ler-se com algum enlevo Minha casa pequenina e as do senhorio para ganharem uns magros vinténs, hoje seriam cêntimos que ajudavam a fazer face às despesas caseiras. Ah, perdão. Minha casa pequenina que tanta história encerra dos meus tempos de criança que não me saem da lembrança. Histórias tão lindas e ricas das noites ao serão nesta casa da tia Maricas. Mas vamos, porém, o que nos diz a autora em nota explicativa deste seu primeiro livro a que venho de referir-me. Alude à palavra saudade, essa palavra misteriosa que faz doer por vezes. Saudades dos amigos, das famílias ou até das próprias pedras negras da ilha. Quem um dia experimentou a amargura que a saudade nos traz pode valorizar o que escreveu com uma sinceridade também a Dona Maria Fernandes. E já agora uma referência ligeira ao segundo livro. Editado também nos Estados Unidos em 2008. É dedicado às lavadeiras das terras e do arrefe. Dessas mulheres que iam para as ribeiras lavar as suas roupas e as do senhorio para ganharem uns magros vintães hoje seriam cêntimos que ajudavam a fazer face às despesas caseiras. As lavadeiras suas lidas e maluqueiras. Um livro cheio de histórias de contos e de lendas à mistura com poesia popular. Tanto ao gosto das nossas gentes. Hoje não existem as lavadeiras das ribeiras. No entanto, as águas puras e cristalinas lá estão na ribeira. Não cheiram mais a sabão. São apenas espelhos das colinas. Não sabem segredos da lavadeira nem das paixões do seu coração. Saudades dos tempos que já lá dão. É o seu terceiro livro com cerca de três dezenas de histórias sobre a cultura e a apanha dos trigos, coisa que hoje mal se conhece. Daí o valor subestimado deste livro que recorda um tempo de vivências simples, mas belas, que ficaram na saudade de quem as conheceu ou nelas tomou parte. A própria autora escreve no início desta sua obra. Nesta pequena publicação, é a minha intenção perseverar a memória da história do trigo nas bolhas, nas eiras, nos moinhos e nas atafonas. Gostaria de vos contar, usando as memórias da minha própria experiência, histórias vividas e contadas pelos meus antepassados avós e bisavós ou no meu querido lugar das terras, que contém cinquenta fogos no subúrbio das lajes do pico. searas são festas de senhoras e senhores, são prestigiosidades de ouvir para alimento do seu povo. Searas são campos dourados que valorizam os nossos prados e por isso a Deus é o louvo. No prefácio de saudades dos tempos que já lá vão escreve o professor doutor Dinis Borges de Tolar, Califórnia, que bem se pode aplicar a este livro de hoje, aqui apresentado. Ao longo da sua vida, Maria Fernandes Simões, diz o doutor, o doutor Dinis, tem aplicado longas horas às artes. É autora dos livros. Hoje já são quatro. Nesta publicidade, desculpa, nesta publicidade, publicação, refere o primeiro, através de crónicas e poemas, a autora retrata as tradições e os costumes da sua terra natal, do seu querido lugar das terras na ilha do Pico. Obrigado. No ano de 2008, Maria Fernanda Simões publica o segundo livro, ao qual dá o título As Lavadeiras de Suas Lidas e Malucérias. Mais mais uma vez, a autora vai ao baú das suas recordações e relata em crónica e poesia uma amálgama de histórias de mulheres que arduamente trabalhavam na lavagem da roupa. é um retrato de um tempo em que a dureza da vida era polvilhada por pequenos mas extraordinariamente memoráveis momentos de alegria e de verdadeira convivência comunitária. Citei. Mas importa recordar aqui e neste momento o que o doutor Dinis Borges ao iniciar do prefácio escreve ainda temos nas pinturas de Maria Fernanda Simões porque Maria Fernanda Simões também é pintora um exemplo claro e inequívoco de quem pinta e escreve com o coração nas mãos de quem através da arte quer na pintura quer nas suas crónicas quer na poesia assim como nos seus serviços à comunidade expressa uma profunda saudade pela sua terra de origem a qual é a qual é vivida a qual é vivida em perfeita harmonia com as suas vivências norte-americanas porque está agora o novo livro ao presente está agora o novo livro em cada canto um divino espírito santo é como disse o quarto livro da professora dona Maria Fernanda de Sousa Simões não será o último quem dispõe também os predicados para a arte não pode aquietar-se importa continuar no baú das suas recordações e da sua saudade há ainda algo de belo que deve trazer à luz do dia para regalo de quem tais escritos vier a ler hoje temos em cada canto um divino espírito santo espírito santo que neste caso concreto são as croações os impérios os jantares a confrontização e o convívio com familiares amigos e conhecidos e ao de cima fica a terceira pessoa da Santíssima Trinidade e os sucessorianos aqui celebram com tanta piedade e devoção e que transportam consigo para todos os cantos da diáspora ontem no Brasil depois nos Estados Unidos mais mais recentemente no Canadá e até em Angola e por lá ficou nas quatro partidas do mundo a devoção do Espírito Santo que para aqui veio quando as pestes e depois as calamidades públicas atingiram estas ilhas está de volta às terras de origem da Rainha Santa levadas pelas casas dos Açores onde quer que elas se instalarem Lisboa Porto Faro e vão ficar não falta quem as acolha e as mantenha felizmente em cada canto um divino Espírito Santo o livro mais volumoso da autora sem páginas traz-nos uma história bastante alargada do que foram e são ainda as festas do Espírito Santo quer no Pico e principalmente nas terras quer em terras da diáspora para isso a autora não se escusou de dele inserir alguns testemunhos de relevância para o estudo que acertadamente empreendeu e que no dizer do professor Tony Furtado autor de prefácio deve ser elogiada em fazer com que o pessoal da sua ilha se recorde das festas do Espírito Santo de tempos antigos e dos recentes que continuam dando grande importância às celebrações em honra do Espírito Santo diz o professor Furtado O livro é na realidade um compêndio de poesia e prosa onde se arquivam o antigo e tradicional hino do Espírito Santo e igualmente os primeiros tempos os impérios as demínquas as sortes os poleiros pelouros os foliões os símbolos do divino o preparar armar a casa a mudança da coroa a semana a semana da coroa com todos os seus trabalhos e trabalhadores a noite da véspera e o dia da coroa e até os contos e lendas que andam à volta das tradições ou das tradicionais solididades que tudo é tratado com relevância e respeitosa observância por uma tradição que mais do que em qualquer outro lugar as terras cumprem de 5 em 5 anos com desvelo e dedicação não se esquece do ano das terras que ainda hoje aqui celebramos com pompa e brilho no exemplar espírito e interajuda e confraternização e aqui fico não sem deixar as minhas felicitações à ilustre autora professora dona Maria Fernanda Simões recordando estas quadras do poema vivo para hoje da página 88 ontem foi uma memória amanhã será uma esperança hoje é a nossa realidade onde vivemos com confiança velhos amigos nunca se esquecem quando novos amigos chegam há sempre lugar para um novo sem esquecer que já se foram muito obrigado e aí a e aí a Obrigado. Muito boa noite a todos. À nossa nova jornalista, que apresentou a mesa de honra, ao tesoureiro da junta de freguesia, ao presidente aqui do nosso salão e também ao amigo, não sei o que o posso chamar mais, porque é amigo de coração, o senhor Irmolindo Ávila, que acabou de pronunciar um lindo discurso, penso que não sou digna dele, peço-lhe uma grande salva de palmas. Meus amigos, aqui estou mais uma vez, não só a celebrar as festas em honra do Divino Espírito Santo, no lugar dos meus pais, assim o digo, porque já lá vão 20 anos que a minha mãe faleceu e eu sempre dizia a ela que não queria nada disto. Mãe, termina, eu estou na América, não posso ir celebrar as tuas festas. Mas cá viemos o primeiro ano, ela havia falecido há pouco, já tinha deixado tudo organizado e eu cá vim. E quando terminámos o último dia da festa, o meu marido diz-me Ó mulher, como podemos deixar isto? Para Deus, se tivermos saúde e sorte, daqui a cinco anos cá estaremos. E assim tem sido, esta já é a quarta vez. Mas os anos vão correndo e o tempo não perdoa. Mas desta vez não estou só a celebrar as festas em honra do Espírito Santo. Estou a celebrar um sonho. Que se eu disser a vocês, que há 15 dias, ou ainda não há 15 dias, trouxe este livro num pequenino tau, como um dedo. E cheguei aqui com a esperança que lançaria este livro neste dia. Mas em 15 dias, como poderás fazer isso? E eu pensava, o Divino Espírito Santo me vai ajudar. Mas volto atrás um pouco para vos explicar o seguinte. Quando eu fiz o lançamento do livro, os meses que já lá vão, eu disse É a minha última história, não tenho mais para contar. E o senhor professor Furtado, de Hanford, de onde eu vivo, que era natural da Ilha das Flores, e era muito amigo meu, e muito religioso. Tudo o que ele faz, sempre usa o tema, o Divino Espírito Santo. E eu disse, agradeci a ele, de ele me ter ajudado em certas coisas, em parágrafos e coisas que o livro necessita. E eu disse-lhe, o senhor professor é o meu último livro. Ele disse, nunca se diz essas coisas, que é a última coisa. O Divino Espírito Santo sempre ilumina. E nessa mesma noite, eu fui-me deitar e veio-me à memória o livro do Senhor Espírito Santo, do lugar das terras. Eu quero deixar aqui bem claro e bem vincado que depois da minha família, o que mais amo é o meu lugar. E não tenham dúvidas, amigos, este lugar mata-me, o pico mata-me. Eu amo-o tanto, que estou-me tanto a deixá-lo. É a minha terra, é o lugar onde me vi nascer, é o que eu amo. Eu todos os dias vou à internet, para ver se vejo a ponta do pico, daquele sítio lá de cima, do oiteiro. E digo, lá está ele, a minha majestade. Depois de começar a escrever este livro, cheguei aqui, como vos disse, na quarta-feira, chegou-se a quinta, e na segunda-feira de manhã, segui para a Madalena, para a Nova Gráfica, com o meu toe, que não era mais que um dedinho. E disse à rapariga, eu queria publicar este livro, o dia 27 de abril. Ela disse, senhora, é tão pouco tempo, como pode fazer isso? Mas fomos, e ela disse assim, eu disse, eu penso que ele está quase correto, mas no outro dia da manhã, tem uma chamada telefónica a dizer, que ainda tinha deficiências, que não tinha qualquer, que não estava perfeito. E graças a Deus, a nossa nova jornalista, veio-me logo à ideia, e lá chamei-me por ela, e naquela tarde, ela esteve comigo, e fizemos a última correção, completa no livro, graças a ela. No outro dia de manhã, volto para a Madalena, e este livro chegou hoje de manhã, de avião, e fui buscar-lhe ao aeroporto, eram 10 horas. Eu digo, obra e graça do divino Espírito Santo, é o que eu posso dizer. E assim chegou o meu sonho a ser realizado. Achei lá que todos os vós amigos, gostem das minhas pequenas histórias, algumas talvez pensem, que é um exagero, mas foram histórias que eu fui criada, com os meus bisavôs, porque ainda tive a graça de conhecer dois bisavôs, e os meus pais, especialmente a minha mãe, foi criada dentro destas festas, e todos os vós amigos, que têm-se continuado com as festas do Espírito Santo, e também me ajudam em tudo por tudo. Estão aqui todos me a ajudar, como que eu fosse parte mesmo da família deles. Muitos, eu sei que o lugar das terras é um lugar de família, mas também somos todos membros do Divino Espírito Santo, estão sempre prontos a ajudar uns aos outros. Eu quero agradecer a todos vós, por estarmos aqui todos juntos, neste momento que estou muito emocionada, mas também muito cheia de alegria, porque um dia que eu me vá, e fica algo escrito que digam, olha, o povo das terras não é esquecido, porque em anos passados, talvez fomos esquecidos, talvez, e porque não, de certeza, mas, eu deixo assim a dúvida, e quero que saibam, quanto nós lutamos, mas nesta solidariedade, que une o povo das terras. Obrigado, amigos, e do fundo do coração, eu quero-vos muito. Obrigado. Aplausos. 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 Mas eu vou terminar, só com uma poesia do meu livro, que se titula, Despedida de Amor. Tudo que tem princípio tem fim, a vida é mesmo assim, Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai, amigo e irmão. Nos quer, nos ama, em nós confia, hoje e sempre, noite e dia, sublime Majestade, Senhor da Salvação, Senhor Espírito Santo da minha alma, dai-nos a Vossa Divina Calma, nosso Pai Protetor, dai-nos a Tua benção. E também peço que Ele dê a benção à minha família, porque eu sinto-me muito contente, muito satisfeita, todos sabem, que é a primeira vez que venho celebrar as festas, tenho a honra de ter comigo, além do meu marido, que sempre me acompanha, os meus três netos, a minha filha mais nova e o seu futuro esposo. Isto foi para mim uma grande alegria. Obrigada, Ana. Antes de encerrar esta sessão, gostaria também de deixar umas palavras à Senhora Maria Fernanda. Quando a Senhora Maria Fernanda me veio trazer o livro, eu pensei, bem, que responsabilidade, com 22 anos, corrigir um livro. E eu queria dizer que eu acho muito importante este trabalho que a Senhora Maria Fernanda tem feito, porque traz a uma geração, como por exemplo a minha, uma tradição de há muitos, muitos anos deste lugar, e que há coisas do livro, eu pessoalmente sabia algumas, mas a maior parte delas não tinha conhecimento, e que acho que é importante, porque a tradição é a alma de um povo. E sem dúvida que o povo das terras é um povo de trabalho e um povo de alma. E ao lermos os livros da Senhora Maria Fernanda, percebemos o quanto o povo deste lugar trabalhava e padecia para ganhar o seu sustento e para manter as suas famílias. Por isso eu queria agradecer à Senhora Maria Fernanda a oportunidade que me deu, e dou assim encerrada esta sessão de apresentação do livro em cada canto um divino Espírito Santo. Aplausos 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 Aplausos